Esse é uma outra praga aí que está tomando conta das nossas crianças, né? Minha filha fez reação slime, o slime. O que fazer? É complicado, é complicado. O slime, primeiro que você tem os slimes industrializados, né? Esses são menos ruins e a maioria deles tem como conservantes os parabenos, além, lógico, daquelas substâncias químicas, os parabenos substâncias químicas. E tem os slimes feitos, né? Os slimes feitos, meu Deus do céu, um dia fui ver uma receita dessa no Google, fiquei apavorado, bota-se tudo ali, bota-se cola, creme de barbear, bota-se farinha, bota um monte de troço ali e a gente não sabe realmente o que tem na composição daquilo e quando a criança vem desenvolver essa reação, fica impossível de nós tentarmos fazer um diagnóstico adequado. A minha indicação é a seguinte, se for fazer o slime, eu, de certa forma, não recomendaria, né? Eu não recomendo porque você vai sensibilizar uma criança desnecessariamente a uma substância química que ela fica apertando aquele troço o dia inteiro, entendeu? Sem parar e os meus filhos não fizeram isso. Eu não comprei slime para os meus filhos e nem mandei eles fazerem. Eu tenho um filho de 7 e outro filho de 11 e não mandei eles fazerem slime, mas nem comprarem. Mas se a criança insistir muito, não deixa fazer o slime. Ok, compra um slime e veja se tem o selo do Inmetro, que é uma segurança e também a autorização da Anvisa, tá? Isso é muito importante porque tem muitas indústrias que produzem e não tem autorização nem da Anvisa, nem o selo do Inmetro de segurança. Mas mesmo tendo autorização, tem substância química ali, são substâncias químicas que fazem mal, que podem sensibilizar seu filho e seu filho pode ter um problema de uma dermatite de contato desnecessariamente, entendeu? Eu, sinceramente, eu não sei se vale a pena manter essa prática não, tá? A minha opção, a minha opinião é essa, não manter a prática, tá bom? Obrigado pela sua pergunta.